E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom, pra vocês, esse vídeo pode estar saindo atrasado, mas pra mim não. Porque eu já vou confessar, que eu já dei uma olhada nele aqui. E depois de eu ter feito aquela análise que eu já postei ontem. Antes de ontem, pra vocês, né? E eu acho que eu tô vendo na hora certa e dá pra gente analisar mais coisas aqui. Então eu vou fazer um react aqui. Eu nunca nem vi esse vídeo. E eu vou fazer uma mini análise, beleza? Só pra gente comparar aquele último vídeo com esse aqui. Tranquilo? Bora lá? Eu não vejo meu pai desde os 15 anos. Eu não estou surpresada, suas obsessões ainda estão me levando em escutas. Mas eu vou ler. Eu vou ler sobre a história do meu pai. Como adulto, eu vou ler sobre as histórias com fantasias. Celeste, nós somos o Ototazel. Nós vamos fazer o que ela tem que acompanhar ele. Assim como eu vou ler, nós vamos ver. Esse é o Ototazel. Essa parte já vimos no Ototazel. Essa música novamente fede. Curti muito essa música também. Descute com fantasias! Vamos fazer o que vamos lá! Então, senhor Sherard, Você vai ter uma explicação sobre o horror de alguns pôles nos abertos? Doutor! 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 Descubra-se! Eu estou acessando a um pouco mais do que antes. Você vai ter uma coisa para a sua vida. Você vai ter uma coisa para a sua vida. Doutor! 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 Use o staff! Não, não! Só outra coisa para o mapa. Doutor! Aham! Vê se vai mostrar novidades aqui que não foi mostrado para ele. O que eu vou chegar aqui para os traves? Gente, olha que eu vou chegar ali. Eu também vi no trailer aquela luz vermelha. Mas não achei que fosse a caixa Porque a caixa tem aquelas luzes azuis Então eu não sei se seria a caixa com a luz vermelha É isso, que lindo É, no outro trailer ele não usou o martelo daquele jeito não Parece que batendo no chão também dá um grande efeito Antiga zombie Ali o cara tá lançando um revive ali Ele não sabe dar o 360 Se fosse o mudinho tava lá Usou a arma, beleza Falei disso também no vídeo Olha o tourão Caramba, ele lança o machado ainda? Esse corre vai ser uma pica Bom, beleza, agora vamos rever com calma Eu vou tentar ler o que tá escrito ali pra gente E vou dar umas pausas legais aqui Onde eu achei interessante, beleza? Vamos lá Bom, aqui dá uma visão geral do mapa Esses ícones azuis parecem arma Ou armadilha também Tem coisa ali que não é arma não É armadilha Ali no cantinho Eu não sei se ele tá gravando meu mouse agora Aqui parece algo com uma armadilha também Não tem nem ideia de arma Aqui tem uma arma Aqui tem algo também diferente Aqui é algo diferente Talvez seja armadilha Né? Vambora Eu não vejo meu pai desde... Não, na verdade eu não vejo meu pai faz 15 anos Não vejo meu pai faz 15 anos Ah, que delícia Por que não me surpreende que suas obsessões ainda me estão dando problemas? Ela fez uma pergunta Aqui tá mostrando o mapa também Brinquedo de criança Desde pequena Eu acreditava nas histórias do meu pai Ó, aqui já mostra Aquele deus, cara Aquele deus egípcio Tá vendo? Parece que ser o... O pessoal comentou bastante no vídeo Pessoal, comenta de novo Qual é esse deus aqui? Ó, aqui já é a outra Que eu penso eu que seja a tal da Minerva Ó, é difícil pegar aqui o frame Esse aqui já é a outra deusa Que eu mostrei também Aí, olha aí Agora Nada demais aqui Agora Achei que sua história era um... Agora mais velha Achei que sua história fosse fantasia Todos temos uma grande dívida com seu pai, Scarlet Faremos o que for necessário para trazer ele de volta Ó, então aqui já tem um motivo Para eles estarem em Titanic Teteca de teste Ativou o artefato Isso é magia Magia negra Aí o cara ativou lá Vai transformando geral Ó, subimos no primeiro trailer Aqui as caras Ó, caramba Personagem inspirada em mim, cara Ó, ela também usa o lenço Que nem eu sempre usei nos vídeos Aí Só que foi uma personagem feminina Mas tá bom, né Inspirada em mim Gostei, gostei Maneiro Vamos lançar Então, Sr. Shaw Tem alguma explicação Dos horrores que nos cercam? Ah, você tem uma explicação Para os horrores que nos escutam? Olha lá, rapaz Ali também é o park Esse símbolo Essa embarcação Está tudo conectado Então, no vídeo passado Os inscritos falaram que já afirmaram Que esse deus seria Zeus, né E no meu vídeo Eu cheguei a falar que seria Júpiter, né Na verdade Eu vou preferir mais ir na de vocês Porque eu sei que são bastante notícias Eu sei que também Treyarch enviou algumas coisas Para uns youtubers, né Então, muitos falaram que seria O próprio Zeus Só que é muito parecido Zeus e Júpiter O Júpiter também Ele é como se fosse um Zeus, né E também Ele é o deus da águia E aí ele também tem águia E o Zeus também tem águia, né Aí fica complicado Mas vamos lá Aqui mostrou bem de perto ele Mais bonito Ó, a caixa Tá vendo? A caixa tem luz azul A caixa tem luz azul Eu olhei fixamente Eu olhei fixamente ao abismo E o abismo me deu uma arma Bom, essa parte me deixou com dúvida Porque no meu outro vídeo eu falei Que as armas poderiam ser montadas, né Só que aqui Deu a entender Que ela pegou na caixa Se bem que na caixa apareceu outra arma Mas eu não acredito que Que essa arma também vai ser montável aqui E no outro mapa De repente ela possa ser montável No outro mapa E aqui ela já possa vir na caixa, entendeu? Ou também lá possa vir na caixa Vamos ver Foi só um chute, entendeu? É só uma suposição É só uma teoria Não tem como adivinhar Eu não sei E pelo que eu vejo aqui Parece que são conjuntas Na hora lá no vídeo também Eu falei que é legal Que a gente tá usando duas armas Tá usando a espada E tá usando a shotgun Mas talvez seja até armas conjuntas Elas vêm juntas de uma vez só Se bem que eu vi o velhinho também Usando a espada sozinho Ele não tava com a shot É, tem isso também Aí ficou uma dúvida Bom, vamos lá Boa A espada é top Acho que está apaixonado Acho que estou apaixonado Até eu tô, cara Com esse lencinho Aquele olho azul Olha, ela tá usando o cajado O pessoal falou no outro vídeo É, não é o cajado É Cetro de Rá Se bem que É muito parecido E aqui no vídeo Eles chamam de cajado É Também não muda nada A área submersa no mapa Achei legal Opa, arma na parede Volto a ave azul de novo Use a staff Falou pra usar o bastão E aqui também Use Eldaston Olha lá Usou o cajado Olha lá Foro teleportado já Opa Volta aqui Deixa eu voltar rapidinho Contente Olha lá Tem uma luz vermelha ali no meio Não dá pra saber o que que é No outro mapa No outro trailer Eu também vi essa luz vermelha Mas nem pensei em falar Que eu pensei Ah, será que é a caixa? Mas é um pouco estranho A caixa Nós vimos que a luz dela é azul E aqui tá a luz vermelha E a luz vermelha só aparece onde? Quando tem zumbi Com os olhos vermelhos Quando a mob Qual foi o outro mapa também? Esqueci Mas quando é a luz vermelha Geralmente o olho do zumbi é vermelho Talvez possa mudar aqui Vamos ver Não se trata de onde, Diego? E sim quando Quando que estamos? Que ano? O que ele quis dizer Ah, realmente é Zeus Olha lá o vacilo lá Não é Júpiter Sim Zeus Tá escrito lá Então Um fail pra mim Mas foi o que eu disse Eles são muito parecidos E Júpiter também é o deus Da águia Então tá escrito lá Zeus Realmente é Zeus Valeu garotada Acertarem Zeus Viagem no tempo Viagem no tempo Genial Encontramos algo pra que disparar Para de disparar A gente quer meter bala no zumbi Olha o machadão E oni Esse tá mais pra ser o de Thor Esse último do Thor O Stormbreak Stormbreak Se não me engano é esse nome Olha o Tigre O cara tá lançando um revive ali Não sabe dar o 360 Olha lá O Tigre vai Não sei se é round de Tigre mesmo Mas ela tá metendo bala no Tigre Então A gente tem que tomar cuidado com eles Não se preocupe Nosso salvador está aqui Que? Aqui o Diego tá usando aquela arma Que eu falei também no outro vídeo Que lá no outro vídeo Tinha símbolo no chão Quando ele usou Ou a arma tá com upgrade Ou então aquela área lá Era uma área de ritual Aqui ele usou a arma Não tem símbolo nenhum no chão Tá vendo? Apareceu nada Ó o Thorão aí O Kuk O Boss Kuk É, aqui é a área do P.K. Punch É, aqui é a área do P.K. Punch Ele já tá ativado já Já foi feito o ritual Tem um globo ali em cima Outro perigo também Além dele ser chato Ele joga o machado também Point of Despair 9 Bom galera Então foi isso Espero que vocês tenham curtido Essa mini análise Esse react Também corrigindo Alguns erros meus Por não ter feito Uma pesquisa melhor E também Muitas notícias Eu deixei passar Dos zombies Eu tava com outros problemas aqui Então acabei deixando passar Muitas coisas que Eu sei que rolou Beleza? Mas espero que você tenha curtido o vídeo Se você não for inscrito Se inscreve no canal Deixa seu like É muito importante também Eu vi seu comentário Sobre o que você achou Se eu falei algo que eu errei Então algo que te chamou a atenção também Não esqueça de comentar Pra deixar muito mais interativo Aqui o conteúdo Beleza? Pessoal, por favor Deixa aquele like Pra ajudar o vídeo E ajudar o Mulete Aquele abraço Ih, rapaz Tá rolando uma parada louca também Tá rolando uma parada louca Vai ter live De repente Quando esse vídeo sair Já possa ter rolado a live Eu não sei Mas Eu vou fazer uma live aí Se a gente passar De 500 pessoas assistindo Eu vou trazer a mista aqui Ou eu vou me tornar a mista Na live Beleza? Então Pessoal, bora assistir a live aí Tá bem legal Eu tô me divertindo muito Fazendo live E também quem tá assistindo também Senão o pessoal não tava lá Bom, então foi isso Dado o recado Aquele abraço Até mais Tchau